O fã. Hoje eu fui atacado no Minecraft. Agora eu preciso descobrir quem fez isso. Enfim, já vai comentando nitro para ganhar um coraçãozinho. E deixe o seu gostei. Ai, caraca. Onde que eu estou? 洗ate. Ai meu Deus. Olha que suí целioro. Pode entrar, pode entrar. Ai, ai, ai. Tudo bom? Trouxe um jogo aqui pra gente. O que você está deitado no chão? Meu Deus! Ai, o que foi? O que é isso? E o que aconteceu com a cara, você passou maquiagem ras duro? Você é o quê? Maquiagem errada? Como assim? O que você tá falando, Luan? Levanta, levanta, levanta. Ai, meu Deus. O que aconteceu com a sua cara? O que é que tem a minha cara? Meu Deus do céu, o que é isso? Entrão, sentava muito. O que aconteceu? O que foi? O que aconteceu? Você derramou o suco de beterraba? Luan, Luan, tá doendo muito a minha cara. Pera um segundo. Doendo? Alguém. Por que se eu bater nela? Não, tá... Será que... Pera um segundo. O quê? Alguém bateu na sua cara? Foi você que fez isso comigo, Luan. O quê? Eu que fiz isso? Fui eu? Me prende, Nitro. Me prende, me prende. Eu fui eu. Eu acho que não foi você, Luan. Eu tô achando que realmente não foi você. Cara, eu não sei o que aconteceu, Luan. Aparentemente, alguém deu um soco na minha cara. Literalmente isso. Mas quem faria isso, Nitro? Quem faria isso? Eu não sei quem faria o negócio disso aqui. Batatinho, não foi você, né? Claro que o Batatinho foi. Inclusive, eu tava do lado dele aqui agora. Será que é ele que me trouxe aqui? Batatinho, foi isso? É, deve ter sido isso. Mas olha... É... Olha... Mas olha só, calma lá, calma lá. É que a minha memória tá meio, sei lá, falha. Acho que eu bati a cabeça, talvez, quando eu levei um soco na cara. Porque, assim, eu não tô lembrando de nada, Luan. Eu não sei o que aconteceu exatamente pra acontecer essa... Será que foi um soco tão forte que você esqueceu o que aconteceu? Pode ser, Luan. Faz muito sentido. Então... Foi uma pessoa muito forte. Não foi, provavelmente, um humano, né? Bem... Porque pra ter um soco tão forte assim... Só aqueles bichos lá, né? Esquisitos. Exatamente. Luan, passa a minha lupa. Eu acho que eu tenho escolha. Sua lupa? Deixa eu... Exatamente. Aqui, meu parceiro. Aqui, ó. Não tem jeito. Eu acho que eu vou ter que ir atrás deles aqui. De um jeito ou de outro. Eu vou descobrir quem fez isso. Mas antes, peraí, peraí, peraí. O quê? Vou colocar esse óculos aqui pra ficar disfarçado. Mas... O que foi? Não é muito grande pra sua cara? Não, mas é exatamente por isso, né, Luan? Pra esconder aqui o machucado, né? Que vergonha, né? Eu acabei de levar. Isso tá engraçado. Vai te cagar, Luan. Esse aqui é meu óculos de praia, tá bom? Só pra deixar bem claro aqui, ó. Pra ficar estiloso. Enfim. Sem problema. Vai lá, então, né, Tron? Boa sorte. Você fica por aqui. E é o seguinte, Luan. Se você encontrar alguém que possa ser suspeito, fala pra mim, tá bom? Ah, eu tinha visto um bicho. Um bicho? É, eu tinha visto, eu acho que a Momilong Legs aqui pela cidade. Do Pop Playtime? Exatamente. Mentira. E o Bluta... Olha só. Uma coisa engraçada. O que que você fez? Você tá com a coroa do Blue? Eu roubei dele, deixei ele calmo. Você é maluco, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Passa aqui pra mim agora, Luan. Pelo amor de Deus, cara. Você tá doido, cara? É sério? Pelo amor de Deus. É claro. Eu fico, eu fico guardando. Luan, eu acho que é melhor não, cara. Ele vai acabar contigo se você fizer isso. Tá bom. Vai que foi ele que deu o soco. Ele que dá mais um, né? É, boa ideia. Eu posso convencer ele. Tipo assim, se você falar quem fez isso, eu te trago a coroa. Boa ideia. Ah, pega isso daqui também, ó. O quê? Pega isso daqui também, ó. Pegar o quê? Ó, vai ser uma coisa que vai ajudar. Aqui, ó. Pega isso. O quê? Se ele falar assim, ó. Ah, não vou falar não. Aí você fala, senão eu queima a coroa. Senão eu queima a coroa. Boa ideia. Perfeito, perfeito, Luan. Obrigadão, cara. Agora eu vou lá investigar quem que fez isso, certo? Gente, olha só, tá doendo muito a minha cara aqui, porque eu levei literalmente um soco na cara aqui. Tá doendo bastante aqui. Meu Deus do céu. Que dor, que dor. Tá legal. Vou colocar esse óculos aqui agora e tá tudo certo. É só encontrar agora o culpado de tudo isso daqui, né? Olha, tem o Blue e tem a Momilong Legs. Com certeza eu vou descobrir se algum deles realmente foi o culpado ou não. Tá legal, deixa eu ver aqui. Ai, que barulho que é esse? É a voz da Momilong Legs. Meu Deus do céu. Agora eu vou acabar. Eu vou finalmente acabar com aquele mito de novo. Tá certo. É isso mesmo. Acabar comigo de novo? Pera aí, foi ela mesmo então que acabou comigo. Exatamente, tô escondido aqui, ó. Claramente, mega escondido. Enfim, deixa eu esconder de outro jeito que é melhor, né? E dessa vez, ele não vai poder escapar de novo. Eu escapei dela. Quer dizer que eu escapei dela de algum jeito? Pera um segundinho. Tá legal, vamos chegar até mais perto dela aqui e descobrir exatamente o que ela fez. Calma aí, eu tive uma ideia de um disfarce. Tem um socão tão forte nele que ele nem vai saber de onde veio. Meu Deus do céu, menina, você tá bom, rapaz? Você falou alguma coisa da soca na cara de alguém? De quem, rapaz? Quem que é você, velho? Meu nome é Zitro. Muito prazer aqui, meu nome é Zitro. Você falou alguma coisa da soca na cara de alguém? De quem você deu um soco, só pra saber? Você tava falando aí? A cara do Nitro. O Nitro! O que dá um soco na cara de alguém? É mesmo, rapaz, é mesmo. Você sabe onde é que ele tá? Ah, eu sei exatamente o que ele tá aqui. Ele tá na sua frente aqui! O quê? Eu sei que era você o tempo todo. Não vou tirar. Eu sei que você fez isso na minha cara! Isso o quê? Um óculos? Isso daqui na minha cara! Ai, meu Deus, que cara feio. Você tá muito horrível, pelo amor de Deus. Sai fora, coloca uma máscara, coloca um soco de pão na cabeça. Meu Deus do céu, você tá muito feio. Não dá pra ver isso aí. É, não se faz de boba, não. Coloca isso daqui na sua cara, pelo amor de Deus. Não vou colocar isso aqui na minha cara. Sai fora aqui. Coloca assim. Eu não vou colocar soco de pão, mas olha só. Você então fez isso comigo. Admita, você tava até agora há pouco falando que ia dar um soco na minha cara aqui. Já deu já. O quê? Você é tão engraçado, sabe? Que engraçado! Porque se eu tivesse... Eu nunca te daria um soco na cara, não. Ué, como assim? Porque se eu tivesse um soco na sua cara, você já teria morrido. Oi? É, ué. Você quer que eu dê um soco na sua cara? Não, tô de boa, tô de boa, Momilong Legs. Calma, pera um segundo. Então quer dizer que não foi você? Não. Tá legal. Olha esse saco teu aqui, ó. O quê? Valeu. Valeu, 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 valeu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Calma lá. Esse saco é importante pra você, meu Deus do céu. Que isso? Corre daqui, corre daqui. Beleza, beleza. Gente, olha só. Eu preciso, então, encontrar o Blue. Talvez ele foi o culpado, então, já que não foi a Momilong Legs. Enfim. É, apesar que não tem nenhuma prova clara que não foi. Ele já tá ali. Olha o Blue. Meu Deus do céu, ele tá perto aqui também. Legal, legal. Vamos esconder aqui. Ó, beleza. Cadê minha coroa? É minha coroa. A coroa. Bem, se não foi Momilong Legs e eles são os únicos monstros na cidade, eu acho que é o Blue. Só pode ser o Blue, na verdade. Quero uma coroa com dose dupla de queijo. Meu Deus do céu, ele tá querendo comprar uma coroa no podrão do Jeb? Meu Deus do céu. Como assim, cara? Não faz o menor sentido. É, eu que tô com a coroa dele. Pera um segundo. Olha só. Será que o Blue seria capaz de dar um soco na cara de alguém? Vou perguntar pra ele. Ô, Blue. Ai, 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 ai. Ai, você tá feio. Pera um segundo, pera um segundo. Você daria por acaso um soco na minha cara? Hã? Sim. O quê? Você daria um soco na minha cara? Sim, você quer que eu dê um agora? Não, não, não. Ai, ai, meu Deus do céu. Calma lá, calma lá. Eita, nós. Não, não, não. Pera um segundo. Sabia, cara. Foi você, então. Você deu um soco na minha cara. Foi isso? Não. Ah, não? Eu posso dar um agora de novo. Eu tô... Ai, ai, ai. Blue. Eu quero que você... Fale agora. Foi você ou não foi que deu um soco na minha cara? Hã? Não. Não mesmo? Não. E... Por que você tá perguntando isso? Você tá com óculos mó estilosos, sei lá. Feio? Não, não. É por causa que, olha só, levei um soco na casa. Você viu? Eu tô feio. Exatamente. E foi um soco de uma pessoa muito forte. Então eu imagino que foi você, meu parceiro. Tá legal. Não foi você? Não. E você, por aqui, se tem algum suspeito? Sim, sim. Então pode falar. Eu acho. Não, eu não quero. Ah, você não quer? Não, não tenho como me acordar. Ei, precisamos da sua ajuda. Eu e o Batatinho estamos presos dentro de uma caverna. Ai, ai, ai. E ela está desabando. Mas o único jeito de sermos salvos é o canal chegar a 900 mil inscritos. Então, se inscreva no canal para ajudar eu e o Batatinho. Ah, não tenho do que a sua coroa. Então, calma. Olha o que tem na minha mão aqui. O que é isso, minha coroa? A sua coroa aqui, exatamente, meu parceiro. Calma lá. Eu devo sim. Eu vou devolver. Eu vou devolver. Você tem que falar quem que fez. Eu vou... Eu não sei quem que fez, mas eu sei quem pode ter feito. Ah, então vai. Fala, fala aí. Fala. Longe. Se afaste, se afaste, azulzão. Se afaste. Ah, eu sei. Eu sei quem foi. Joguei perto. Então, calma. Então, calma. Então, calma. Vai lá. Fala aí quem que foi. Quem foi. Tem um robô gigante na cidade. O que é que tem ele? Que ele acaba com qualquer pessoa que estiver usando vermelho. Qualquer pessoa que estiver usando vermelho? É isso que eu sei. É. É, e geralmente eu uso vermelho, né? Eu uso uma camiseta vermelha, geralmente. Minha coroa. A sua coroa? Calma lá, calma lá. Blue. Oxe. Pera aí. É impressão minha ou tem o Green ali? Vindo ali. Tem que ter o Green? Coloca a coroa, vai. Tchau, tchau. Ah, minha coroa. Obrigado. Pra evitar que ele me ataque, eu já deixei a coroa ali. Pelo amor de Deus, gente. Enfim. Aonde será que está esse robô? Será que eu... Enfim. Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei onde está esse robô, cara. Esse robô... Será que ele está perto dessa construção? Eu não faço a mínima ideia. Tá legal. Mas faz sentido. Se o robô ele ataca qualquer pessoa que está usando uma camiseta vermelha, e eu estou usando uma camiseta vermelha, ele está ali. É bem provável que ele que tenha me atacado e tenha feito isso na minha cara. Perfeito. Eu preciso seguir ele aqui pra descobrir o que ele está fazendo. Eu irei acabar com qualquer vida. Tem um mano aqui. Um mano. Vou me esconder. Vou me esconder. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Analisando. Ele vai me bater. Ele vai me bater agora. Analisando. De novo. Aí eu vou ter a prova, exatamente. Está liberado. Oi? Pode passar. Passa. Mas você não bate em qualquer pessoa que tenha camiseta vermelha? Bato. Tá. Tá legal. E aí? Sou daltônico. Você dá camiseta vermelha? Não, tô não, tô não, tô não. Por quê? Por que não? Tô não. Senão eu já chego aqui. Não, não, não. Calma lá. Como assim? Você é daltônico, então você enxerga que cor como vermelho? Mais ou menos. Como vermelho? Eu enxergo amarelo. E como amarelo, eu enxergo vermelho. Tá certo. Por isso que quando veio um cara com uma pizza, ele ficou correndo de mim, aquele pilantra. Ua, entendi. É, então, olha só. É que assim, tá certíssimo. Minha camiseta aqui, ela tá certíssima, amarela. Isso aí, você entendeu agora? Ah, entendi. Tá liberado, então. Pode passar. Peraí, Robô, eu percebi que você até que é gente boa, sentindo essa parte sua maluca da cabeça aí. Você consegue analisar tudo no meu corpo? Posso. Então você consegue, por exemplo, analisar o DNA que foi usado pra me bater aqui na minha cara? Exatamente, posso sim. Então, você pode fazer isso pra mim? Claro, deixa eu ver aqui. Analisando o DNA. Ai, ai, que isso, cara? Como assim? Foi mal. É que precisa analisar, né? Ah, entendi. Então tá bom. Pelo visto, foi alguma coisa circular ou quadrada, porque a gente tá no Minecraft, né? Hum, quadrada. Mas não foi humano. Não foi humano? Não. Interessante. Tá legal, você consegue pegar o DNA da pessoa que fez isso comigo? Ou não, você não? Não, isso é meio impossível. Ai, meu Deus do céu. Entendido, entendido, seu robô. Mas foi alguma coisa de batata, tem alguma coisa de batata aí. Alguma coisa de batata? É, alguma coisa de batata. Batata? Calma aí, já entendi. Não se preocupa. Calma lá. Tá tudo ligando na minha cabeça. Faz todo sentido. Olha só, o que aconteceu. Eu posso ter ido atacar mais do batatinho reverso e ele foi lá e deu um soco na minha cara. Faz sentido. Cara, faz todo sentido. Muito obrigado, seu robô. Não deu uma batatada na sua cabeça? Cara, isso não faz mais sentido. Como é que eu vou dar uma batatada na minha cabeça? Assim? Enfim. Ai, que isso, cara? Enfim, eu vou lá então. Seu robô, muito obrigado aqui. Tchau, tchau. Enfim, olha só, gente. Conseguimos descobrir que pelo menos foi uma batata. E o batatinho, claro que não ia fazer isso comigo, né? Então só pode ser uma batata. O batatinho reverso que... Por acaso, todo mundo aqui na cidade sabe a base dele, que é essa daqui no caso, né? Bem, eu preciso chegar lá pra investigar o que tá acontecendo. Então, vamos colocar aqui, ó, esse meu óculos. Colocar isso aqui, meu Deus, faz de velho. E ir lá investigar a situação. Oh, rapaz, como é que você... Sai, idoso. É, que foi? Sai, idoso. Ah, que isso? Calma aí, rapaz. Como é que... Como assim? É que eu vim... Eu tava passando por aqui. É que... Eu tava brigando com o menino lá, rapaz. Que menino? É, o menino com o cabocetinho vermelho lá, que chama... Nitro. É isso aí mesmo. Odeio ele. Me chama. Odeio ele. Me chama. Me chama pra quê? Pra acabar com ele também. É mesmo, rapaz? Você, por exemplo, faria o que com ele se você vier na frente? Eu socaria a cara dele assim. Eu socaria e já era e já faria isso. É mesmo, rapaz? Eu faria isso daqui também com eles. Assim, ó. Toma, toma, toma. Eu usaria aqui, ó. Usaria aqui. Usaria assim, ó, nele. E deixaria um roxão na cara dele. É mesmo, rapaz? Então você teria um roxão na cara dele? Já fez isso alguma vez? Ah, umas duas. Duas? Tá preso, rapaz. Tá preso, rapaz. Tá preso. Foi você, então. Nitro. Calma aí. Exatamente. Você fez isso na minha cara, seu bata de reverso. Você tá muito... Tá achando engraçado, é? É, tá achando engraçado. Estupidamente engraçado. Você tá achando engraçado, rapaz? Então é o seguinte aqui. Vamos lá que eu vou chamar o batatinho normal pra acabar contigo, o batatinho reverso. Eu vou assim, rapaz. E nada vai me impedir. Ah, o quê? Mas eu não sou o que é a sua cara. Qual foi? Como assim? Você acabou de falar que já bateu em mim duas vezes, já? Mas eu já bati. Como assim? Só não foi ontem. Nem hoje. Você quer... Quando você quiser isso... Você quer que eu bata agora? Calma aqui, então, rapidinho. Sai fora, sai fora. Calma lá, calma lá, calma lá. Não, não, não. Pera um segundo. Então não foi você? Não. Ué? É... Então... Pera aí, pera aí. Não, mentira. Não é possível. Cara, não... Vou contar até três pra você sair daqui. Tá de brincadeira. Vai te cantar aqui, olha. Aqui, ó. Fecha na sua cara. Eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui. Gente, eu não acredito. Eu não faço a mínima ideia. Então quem que me atacou? Se não foi o batatinho reverso? Se não foi o Blue? Se não foi o Mamo Longlegs? Eu, assim, já procurei todas as pessoas, todos os vilões que aparecem aqui na cidade de vez em quando. Tipo assim, até tem outros vilões, só que não faz o menor sentido. Eu não sei, então, quem que atacou? Afinal de contas, se não foi o Mamo Humana... É... O que foi, então? Não é batatinho. Isso aqui tá muito suspeito, cara. Eu não faço a mínima ideia o que fazer na situação aqui. Será que o Luan conseguiu descobrir algum... Ah! Nitro! Ué! Nitro! Você descobriu alguma coisa, amigo? Você descobriu? Então, não foi nenhum deles aqui, aparentemente. Nenhum dos bons que estão por aí. Eu também não descobri nada, Nitro. Não descobriu nada? Você viu isso daqui? O quê? Teve um acidente de moto ontem. Acidente de moto? Olha aqui, ó. Nossa, que estranho. Minha moto sumiu também aqui da minha garagem. Agora que eu percebi também. Olha aí. Teve um acidente de moto. Será que alguém roubou? Alguém tava carregando batata. Aí, pelo visto, a moto teve um acidente, sabe? Pera aí, Luan. Essa aqui é a minha moto. O quê? É a minha moto essa daqui que tá aqui. A sua moto? Pera aí, segundo. Isso aqui foi na mecânica? Calma aí. Na mecânica? É, ontem eu ia levar isso aqui na mecânica, a minha moto. Calma aí, vem comigo, Luan. Pera aí, segundo. O quê? Calma aí, pera aí. Ontem eu lembro que eu ia levar a minha moto na mecânica. Eu ia o Batatinha. Ó, tem uma policial ali. Do nada. Pera aí. Eles te bateram no nitro. Vocês bateram nele? Não, não, não. Você tá me batendo nele. Caraca, não foi isso, Luan? Caraca, não. Você é boba, rapaz. Você acha que ia fazer um negócio desse? Desculpa. Luan, eu acho que eu... Aquela é sua moto? É minha moto. Exatamente, é minha moto. Nitrão, você tá me dizendo que a sua moto te bateu. Não, Luan, pelo amor de Deus. Claro que não foi isso, né, amigão? Foi o seguinte. Eu devo ter batido em alguma coisa e eu bati a minha cara com a minha batata junto. Nitrão. Como é que você foi capaz de fazer isso? Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que o Batatinha me levou de volta. Deixa eu subir aqui junto que eu tô com preguiça de andar. Você tem certeza que ia comigo na moto? Não, não, não. Na verdade, eu não quero não. Depois de ontem, eu acho melhor não. Enfim, desculpa aí, policiais. Perdão aqui. Eu vou andando na moto, viu? Vamos lá, me leva então, Luan. Me leva lá, então. Me leva pra não bater. Me leva pra não bater. Não, 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 calma, Luan. Nossa, eu matei. Ai, Luan. Ai, 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 ai. Ai, ai.